Agora são os deputados federais do PSTU, com Zé Maria, presidente. Sou Luciana Lima, professora há 25 anos na rede pública estadual. Durante esse tempo, via privatização, reduzir os investimentos e precarizar o nosso trabalho. Por isso, nós do PSTU lutamos pelos 10% do PIB para a educação pública já. O povo ganha pouco e trabalha muito, e o empresário a lucrar. Tem que parar de governar para os ricos, para a vida do trabalhador transformar. Para a deputada federal, vote Luciana Lima.